Fala galera do mal, diga Leroy! Pessoal, tamo de volta aqui ao Forzinha Horizon 5 Depois da atualização que nerfou tudo, rapaz, saindo nerfando tudo, lascou E agora Leroy, pra nós ganhar dinheiro, quem poderá me ajudar? Só Leroyzinho, rapaz, só Leroyzinho Ah, moleque, tô com brincadeira, galera, mas vamos lá Primeiro grande nerf, o MG, acabou, achei uma sacanagem porque era um carro pago Eles reembolsaram os pontos de skill, que não é porcaria nenhuma, né? Segundo nerf, eles nerfaram os circuitos AFK Não achei nenhum, testei vários, nenhum deles achei que estava funcionando Beleza, por isso vou te indicar um circuito que é um farm manual Mas é um farm que a relação tempo e pontos de skill é melhor até do que os farms AFK Vamos lá Leroyzinho Cara, o que eu recomendo primeiro? Você vai repetir esse circuito várias vezes Então vem aqui primeiro em configurações Vai em vídeo e coloca modo desempenho Beleza, coloca modo desempenho, o loading dos menus vai ser mais rápido Você vai ter que ficar repetindo o circuito Eu já indiquei esse circuito, antes eu não descobri a roda Mas é um circuito que está funcionando e acredito que na relação tempo e pontos É o melhor atualmente, vamos lá Pra variar, nós vamos usar, vamos lá, o carro, né? Você vai usar a sexto elemento, é o melhor carro para esse circuito Por óbvio, você vai upar todos os skills dela Tranquilo? Inclusive esses aqui, ó Upa também Beleza? Isso aqui vai te dar bônus ao final É pouquinho, mas vai fazer diferença Vamos lá, centro criativo Projetos de evento Aí eu vou aqui nos meus favoritos Ele está aqui faz tempo É esse circuito aqui Cadê? Esse aqui Beleza? Famous Cat 10 pontos de skill em 30 segundos Que vai te dar mais de 600 pontos por hora O código é esse que está aparecendo na tela aí pra vocês 486-596-097 O tuning da Lamborghini Sexto Elemento está aqui Na descrição do vídeo Bora lá fazer esse evento rapidão Só vou fazer uma vez por óbvio Ele só dura 30 segundos Vou mostrar as configurações Também não tem muita novidade aqui É uma direção automática, né? Que a gente já fazia nos outros Gostaria aí do tuning da pintura da Lambo Ou do Leroyzinho Ficou louca, né? Dificuldade de configurações Dificuldade As configurações que você vai usar são essas Beleza? Show Como não é um circuito FK Tanto no PC e no Xbox Não precisa Fazer nada O que eu te indico é que tu bote uma liga no acelerador E fique só controlando os menus Basicamente no Xbox tu vai apertar A X pra repetir o evento E o A pra passar o menu Olha o Leroyzinho aí com a Lambo Lá vai o Leroyzinho, moleque Ah, moleque Em alta velocidade Eu deixei o tune na descrição do vídeo Mas qualquer tune que leve a Lamborghini Sexto Elemento Ali por volta dos 430 km de aceleração e velocidade máxima Vai funcionar aqui Alta aceleração, alta velocidade máxima É só isso Quase uma reta, né, galera? Beleza Ele vai te dar 10 pontos de skill a cada 30 segundos Vamos ver se não deu a tela da morte aí com o Leroyzinho Não deu O que você vai fazer? Você vai apertar X e botar 5, né Pra reiniciar o evento Só que eu, por óbvio, vou sair Porque agora a gente vai começar as dicas Pra vocês gastarem os pontos de skill Que é o que a galera quer, né? O Leroyzinho tem uma roletinha Ganhou um Ranger T6 Rally Nunca nem vi esse carro Sei nem que carro é esse Mas beleza Vamos pra coleção aí Bota na garagem do Leroy Bota na garagem do Leroy Ah, moleque Vamos lá Agora o seguinte, pessoal Eu vou lá pra Pra casa, né Pra Pra concessionária aqui Só clicar em coleção de carros É a forma mais rápida de ir Vou mostrar os carros pra vocês Vou deixar logo aqui Primeira coisa que você vai fazer Pra gastar os teus pontos Eu já dei essa dica antes E vou repetir novamente O que que acontece Tu vai gastar os pontos de skill Nos carros que tu já tem, cara Entendeu? Tem muito carro Eu tenho certeza que tu tem aí 400, 500 600, 800 carros na garagem Que tu nunca distribuiu os pontos E alguns desses carros Vão ter pontos Forza Tom Roletas e Super Roletas Então primeiro Usa teus pontos nos carros Que você já tem Eles vão economizar Muita grana Segunda dica O que que eu recomendo aqui Você vai aqui na concessionária Preste atenção na marca McLaren Por que, Leroy? Porque depois que você coleciona Todas essas aqui A exceção dessas aqui Que só vem na playlist Só tem duas da playlist Você pega todas elas Ele vai liberar esse McLaren 720S Leroy, e daí? E daí que esse carro vale 10 milhões Já dá pra você arrecadar uma graninha Dá uma olhada Às vezes só falta um ou dois pra ti Tu vai gastar aí, sei lá 500k, 2k, 2 milhões Eu gastei 2 milhões e 700 Só faltavam dois pra mim, eu acho Ganhei um carro de 10 milhões, né? Então, vale a pena Dar uma olhada Como é que tá esse teu McLaren Eu vou depois pesquisar Outros carros Dessa coleção Se vale a pena, beleza? Beleza, dito isso Tem mais carro? Tem, Leroyzinho Tem, ó Bora lá Vai aqui Porsche E tu vai comprar Esse Porsche aqui, ó Porsche 1995 911 GT2 Custa 550k Leroy, tu é doido, é? Como é que eu vou farmar Com um carro de 550k? Vou te mostrar Beleza? Vou entrar aqui Meus carros Vou entrar nele Porsche Eu já tô no menu do leilão, galera Não quis fazer fora Porque aqui eu já vou direto Porque isso vai envolver leilão também, viu? Vamos lá Porsche 1995 GT Acho que é esse aqui Porque eu não vou ter Favoritei o outro Eu esqueci E não sei se eu já Describi os pontos nele Vamos lá Mas eu acho que nesse aqui Ainda não Beleza Aprimoramento De tunagem Maestria de carro O que você vai fazer? Você vai levar até aqui Pra ganhar um outro carro Que vai pro leilão Você gasta Um Dois Três pontos Seis Óbvio Óbvio Se você chegou até aqui E ganhou dez pontos Forza Tom Eu faria a roleta Eu sempre faço, né? Se eu vou chegar até lá Ganha a roleta Beleza? Então, ó Com a roleta Um, dois, três Seis Nove Quatorze Vinte e quatro Setenta e quatro pontos Larga de ser Farmar ponto É mais fácil Então, ó Gasta muito ponto Pô, setenta e quatro Não é isso tudo, né? O farm é muito fácil De fazer Ganhou o carro, né? O carro que você ganha Quando você distribui os pontos É esse aqui Eu já vou direto Pra começar o leilão É um carro da marca Runican E é exatamente Esse carrinho bonitinho aqui Begrave Porsche 911 Não sei o que Não sei de que Carro de leilão Vamos vender Leroy vende Cara, eu vendi todos Que eu botei Eu botei uns cinco ou seis Já pra vender E vendeu E vendeu muito rápido Eu costumo botar Um milhão E o lance inicial De novecentos Lembrando que o leilão Tem uma taxa de quinze por cento Então tu vai lucrar aqui Quase quatrocentos cada Por carro Vou afirmar Já foi Leroy, tem mais um carro? Tem Tem mais um carro Qual é, cara? Esse eu já dei dica antes Esse Porsche eu nunca tinha dado essa dica Mas esse carro eu já dei dica antes E por que tu vai repetir? Porque ele vende muito rápido O interesse é esse Que ele vende Que tu lucre, né? O carro é esse aqui Dodge Charger RT Beleza? Esse aqui eu acho que eu já distribuí os pontos, né? Aprimoramentos e tunagem Já Vamos lá Eu vou comprar um outro carro Aqui Dodge Charger RT É Pera aí Vou comprar um outro carro Vou sair desse menu Vou botar no leilão Pra vocês verem rápido, galera Coleção de carros Dodge Charger RT Vou comprar 103K Beleza? O esquema É exatamente o mesmo Que você vai fazer Que eu fiz com outro carro Ele vai te dar um carro E você coloca no leilão Isso aqui eu acho que vocês já sabem, né? Entrar no carro Bora lá Vamos distribuir os pontinhos dele Aprimoramentos e tunagem Maestria de carro Vamos lá Esse aqui é um pouquinho pior, né? Porque o outro pelo menos dá força Forza Tom e uma roleta Mas Recomendo que vocês Priorizem o outro, cara Esse aqui é mais barato Mas a margem de lucro não é tão diferente, né? Mas você pode ganhar 15 pontos Forza Tom Desbloqueei Ganhei o carro Beleza Tá ótimo Vamos lá Vamos botar o carro Que você ganha No leilão O carro que você ganha É esse aqui É um Dodge Daytona Dodge também É esse carro aqui Charger Daytona R&M 1969 Começar o leilão Bota aí o lance Tu comprou a 103 Bota a 500 Bota o preço de 600 Que ele vende É rápido Tranquilo? Show Seu leilão Está sendo registrado Bom, pessoal São essas dicas Que eu queria dar pra vocês Com esses dois carros Vocês vão conseguir lucrar Com esse circuito Que eu botei aqui Também vai ser muito fácil De farmar pontos Leroy e os AFK Cara, os AFK estão nerfados Não tem nada funcionando Repito Se tem alguma coisa funcionando Diga pra mim aqui Que eu faço um vídeo E eu vou testar O circuito inteiro Beleza? Manda pra gente Que a gente testa Vou deixar pra vocês Um vídeo aqui De dicas nossas Do leilão Leroy Tu fez esse vídeo Já fiz um tempo Faz um tempo Que eu fiz esse vídeo Mas os carros Ainda Você ainda consegue Dar lucro Se você tiver paciência Requer Vou dizendo Requer paciência Mas Funciona Beleza? E a margem de lucro É muito alta Pra vocês terem noção Um carro da Itaul Design Um 01 Eu comprei por 3 milhões e pouco Vendi por 20 milhões Ele tava na época Agora eu acho que ele não tá A preço cheio Ele tá 19 Por aí Beleza? Dá uma sacada aí Depois me diz O que você achou Aquele abraço Diga Leroy Diga Leroy Obrigado.